Pessoal, o governo Temer acabou de fazer o pronunciamento, muitos devem ter visto. Eu quero deixar a minha posição, a posição do dedeco que está na luta aí com vocês faz sete dias. Mantenham-se firme. Não desistam, não voltem a rodar porque ninguém aqui fez acordo com o governo. Eu acredito que nenhuma liderança e nenhum ponto aí de paralisação fez acordo com o governo. Mantenham-se firme, porque não sei quem... Apareceu ali quem fez acordo? Está passando ali. Ninguém fez acordo com ele. Ele está dizendo que aceitou a reivindicação dos caminhoneiros, não aceitou nada. Então, eu não fiz acordo com o governo. Eu não tenho acordo com o bandido. E vamos permanecer firme e forte. Deixa o Temer chorar e espernear lá dentro. Não vamos voltar a trabalhar. Fiquem parados, resistam, porque ninguém aceitou o acordo que ele ofereceu agora. Ele está dizendo que alguém aceitou. Então, aqueles quatro, cinco que aceitou, que fiquem com esse acordo para eles. Porque nós, caminhoneiros que estamos na beira da pista, nós não aceitamos. Mantenham-se firme. Segura.